Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir um like, porque é muito importante mesmo pra série continuar, beleza? E ela só vai continuar, galerinha, pra vocês arrebentarem o botão de gostei aí embaixo, ó, aqui embaixo E mandar pra três amigos de vocês, pra eles se inscreverem no canal e deixarem o like aqui no vídeo, beleza? E, galera, esse vídeo pra ter, ó, 15 mil likes, ó, 15 mil likes Eu vou fazer um especial dessa série que vocês tão curtindo, mano, de meia hora, mano Tipo assim, meia hora, cara, assim, ó, pum Porque ela não vai ser uma série tão longa também, galera, não vai ser uma série, tipo, absurdamente longa igual o Boruto tá sendo, tá ligado? E, galera, Boruto vai sair daqui duas horas Se a gente pegar, ó, 4 mil likes em uma hora, eu faço daqui uma hora o vídeo Tipo assim, pegou 4 mil likes, eu tô soltando o vídeo de Boruto, pode ser? Então, mano, manda pra, mano, todo mundo manda pra três amigos, mano Eu quero ver todo mundo mandar pra três amigos, sei lá, em grupo de WhatsApp, grupo do Facebook, qualquer lugar mesmo, beleza, galera? Então se inscreve no canal aí embaixo, ativa o sininho e me segue lá no Twitter, no Instagram e no Snapchat, beleza? Então é isso aí, meus amores, fiquem com o vídeo agora Valeu, falou e amo vocês Tchau! Tchau! Ai, não consigo dormir Depois do que o Kawaki me disse, eu não consigo mais dormir Sobre o meu pai Sobre o próximo ataque ser O último ataque da vila, sabe? Fico imaginando Essa escola, tanta coisa que eu já fiz nela Quando destruí ela inúmeras vezes na aula do Sensei Shino Ai, eu fico imaginando se tudo isso acontecer mesmo Que eu tenho que salvar toda essa aldeia E eu tenho que ser responsável pela paz Ai, eu me cobro muito disso Eu não tô conseguindo nem dormir mais ultimamente Ai, mas é tão bom ficar aqui santadolando nessa escola Aprendi tanta coisa aqui Ai, mano Meio que o que eu sou hoje é devagar essa escola, né? Ai, meu Deus do céu Ai, mas eu preciso ir pra casa dormir, né? Que vai saber o que pode acontecer amanhã Já tá muito tarde Se meu pai me ver aqui Ai, essa hora da noite Ai, meu Deus do céu Eu não quero mais Olá Hã? Olá Ah Tio Sasuke? E aí? O que você tá fazendo uma hora desse acordado? Eu estava aqui passeando Eu estava olhando também as... As estátuas do Hokage Eu vi que tinha uma parte que foi destruída, tu viu? Uma parte que... Ai, eu vi, foi o Kawaki na minha luta com ele ontem, tio Sasuke Então É... O que que ele disse pra você? Ah, ele disse... Eu vi que você tá triste Ele me disse algumas coisas Ai, tá, eu vou contar Ele me disse que os dias do meu pai estão contados Que meu pai não vai resistir a essa doença Que ele vai acabar matando meu pai Que meu pai é a única pessoa que pode parar ele Esse cara é um verme mesmo, né? Por que ele foi contar isso pra você? Mas... É verdade, meu pai realmente tá doente, tio Sasuke? Boruto Pensa só na frente Não pensa atrás, entendeu? Como assim? Ai, o seu pai tá com uma doença Mas... Mas... Ela é perigosa? Ele pode vir a falecer? Ela é muito perigosa mesmo Poucas pessoas sobrevivem mais Eu digo, seu pai é muito forte, entende? Seu pai é muito forte Hum... Ai, meu... Meu pai, ele me disse, tio Sasuke Que... Ele só quer acabar com essa guerra que tá por vir, sabe? Ele só quer fazer isso antes dele morrer Mas eu não quero que ele morra, tio Sasuke Na minha infância, eu fui mó ingrato com ele Eu só falava mal dele É, você... O seu pai queria muito os pais, né? Você se afastava do seu É, mas... Eu sempre amei ele Eu sempre vou amar, tio Sasuke Então eu não vou deixar ele morrer Ninguém tem que dar a minha vida pra ela dele Hum... Entendi Outra coisa que o Kawaki me falou, tio Sasuke Hum... Que o próximo ataque vai ser o último ataque Como assim o último ataque? Ele nunca vai ganhar de a gente Ele falou que o próximo ataque que ele fizer na vila Vai ser o ataque que vai acabar com a vila inteira Hum... Tá falando daquele ataque do Zedotensei? Sim... Eu tô meio que com medo disso Com medo de eu não conseguir proteger a vila inteira, sabe, tio Sasuke? Hum... Entendo Tá, e você descobriu alguma coisa? Sabe alguma coisa? Eu tava te procurando por isso mesmo também Por quê? Eu tô com uma teoria Ah, e lá... Vou sentar que lá vem a história, vai É, então... Sabe, né? Eu e seu pai Somos filhos de Hagoromo, não somos? Meio que a reencarnação deles Como o Hashirão e o Madara, né? Isso Tá, isso eu sei O que que tem? Então, se Hagoromo tinha um irmão Chamado Ramura Minha teoria é que você e Kawaki São filhos do Ramura Mas... Mas... Nos livros, Shishosuke, Ramura não tinha filhos Boruto Moruto, pensa comigo Pensa comigo O quê? E se... Eles reencarnaram nessa nova geração? Você fala... Tipo, se ele tivesse filhos, eles reencarnaram agora só? Sim O chakra dele só tava vagando por aí Porque você e meu pai são a reencarnação de Ashura e Indra Isso E vocês estão em paz agora Essa história de reencarnação dos filhos já acabaram do Hagoromo Isso Isso é uma boa teoria, tio Sasuke Tá Então por isso a gente tem que travar uma batalha Igual você e meu pai fizeram Você conseguiu ver as marcas dele, alguma coisa? As marcas do Kawaki? Isso Sim, tio Sasuke, eu vi as marcas do Kawaki Como é que elas eram, mais ou menos? Elas eram pretas, mas depois elas ficavam vermelhas quando ele queria, sabe? Eu não consegui ver certinho Parece que ele não me mostrou todo o poder dele, sabe? Vermelho? Só que elas são vermelhas E pelo que eu sei na cultura japonesa, tio Sasuke Hum Vermelho Sabe o que significa, né? Fala, Boruto, fala Meio que destruição, guerra e tudo mais Sim E... Peraí, peraí, peraí A sua marca não é azul? Tio Sasuke, a minha marca, ela nunca se manifestou, sabe? Ela nunca veio em mim certo, sabe? Mas na sua mão não é azulzinho, pontinho? Sim, ela é azul E na cultura japonesa, o azul É a paz É verdade Será que... Então o meu objetivo na Terra é trazer a paz, tipo, a paz verdadeira pra Terra? Talvez é isso mesmo E é por isso que o Kawaki fala tanto Que eu sou o único que pode derrotar ele, que pode salvar essa guerra? Verdade, você pode ter razão, Boruto Só que eu tenho que fazer alguma coisa pra despertar essa marca, Tio Sasuke Que estranho, sabe? Uma coisa estranha? O quê? Pois a pessoa que... que tinha a cor azul antigamente Era o Madara, que era o... que queria ter a paz mundial Só que ele fez as coisas erradas E quem tinha o chakra vermelho Era o Naruto, que tinha o chakra da raposa Estranho Tudo ao contrário, né? Não é tudo ao contrário? Sim, isso tá me bugando um pouco E se isso não for ao contrário também com... com esse... Esse... Nossa E se for ao contrário com esse irmão do Hagoromo? Pode ser isso Ah, isso tá me bugando muito, Tio Sasuke Mas... Isso pode ser verdade Mas... Por que que a minha marca nunca despertou, Tio Sasuke? Eu tenho que fazer alguma coisa pra despertar Porque o Kawaki, ele me disse Que... Eu não controlei meu poder verdadeiro, Tio Sasuke Meu poder 100% Boruto, então dessa vez eu vou fazer um intensificamento de treinamento pra gente O último treinamento O que que você fala que vai ser isso? Você vai ver Eu vou te encontrar amanhã, tudo bem? Com esse treinamento? Tá bom, então Eu tenho mais uma coisa pra te falar O que? Eu me infiltrei nas bases deles Por isso que eu disse que até... Que eu sabia sobre o Metal Tensei Que ia ter a invasão Tá, e o que que aconteceu? Você foi lá sozinho de novo? Sim, mas eu me infiltrei Eu consegui me esconder E eu descobri uma coisa Que eu sabia que tava acontecendo O que? O Kabuto tá vivo O Kabuto é aquele... Ninja médico? Meio que aprendiz do... Do Orochimaru? Isso Então é assim que eles não conseguiam fazer o Aero Tensei, Tio Sasuke? Isso mesmo E o Orochimaru... O Orochimaru tava vivo Kabuto era um seguidor muito fanático pelo Orochimaru antigamente Você sabe disso, né? Ah, eu vi Eu já estudei sobre isso Tá Então tudo bem, Tio Sasuke Eu vou esperar... E o Mitsuki falando isso? Você viu ele? Ah, faz alguns dias que eu não vejo ele Mas eu vi ele esses dias aqui na vila Tá muito estranho isso Tá bom Não, o Mitsuki é de confiança, Tio Sasuke Pode contar comigo Pode confiar Aham, sei Eu vou atrás dele Ah, tá bom Tá, Tio Sasuke Por que você me trouxe aqui de novo? Ah, Boruto Você agora vai voltar à infância Lembra aquele treinamento que a gente fez há muito, há muito tempo atrás? Pra controlar a Cube dentro de mim? Sim, parece que você se esqueceu da sua parte maligna que você tinha dentro de você Eu vou ter que meio que controlar essa marca, então É Então agora você vai derrotar ela Só que sozinho, eu não posso ir junto, entendeu? Tá bom então, Tio Sasuke Se eu não voltar, promete uma coisa O que? Você vai proteger essa arada, o meu pai e a vila inteira Com todas as suas forças Eu já ia fazer isso Toda vez eu faço isso Tá bom, vou lá Boa sorte, Boruto Eu conto com você Obrigado Todos contamos Tá bom, eu tenho que controlar essa marca Tá Em algum lugar aqui vai estar o meu eu com essa marca Tá, deixa eu ver Onde que ele pode estar Onde que ele pode estar Você é o meu eu interior O meu eu do mal O meu eu da marca Não sei como eu te chamo Cadê você? Venha até mim, Boruto Ai, a voz dele é igualzinha a minha Ai meu Deus do céu Tá Cadê? Cadê ele? Venha, você está chegando Cadê ele? Meu Deus do céu Onde que ele está Meu Deus do céu Você vai me ver já Ah Meu Deus É Você está no modo senin E como modo da marca Venha Você tem que se tornar eu Não, eu não posso me tornar você Eu preciso te aceitar Você no meu corpo Não Vamos virar um só Ele vai ser igual ao modo A modo Kurama Vou ter que derrotar ele Não sei Eu não quero enfrentar você Venha Alô Por que que você está fazendo isso? Eu não quero te enfrentar Vai logo Vamos Venha até mim Venha Se torne eu De uma vez por todas Todos os seus problemas Vão se acabar Eu fui um presente Te dado Há muito tempo atrás Eu sou um presente divino Não Eu não vou Não vou Eu tenho que me tornar eu mesmo Desculpa Mas eu vou ter que fazer isso Modo Kurama Tá Tá Pelo visto ele não consegue controlar O modo Kurama também Tá Eu tenho que ir pra cima dele então Pai Eu não quero te enfrentar Eu vou ter que enfrentar ele A qualquer custo Eu derrotei ele tão fácil assim Não é possível não Ah Era só um clone Meu Deus do céu Era só um clone das sombras Tá Eu tenho que me concentrar Rasenga Tá Eu não posso perder pra ele Se eu perder pra ele A vila Todo mundo já era Tá Calma Ah ele sabe fazer o Rasenga também Ah ele sou eu né Ele tem as mesmas habilidades que eu Tá 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 Eu tenho que me concentrar Ah Rasenga Vai Você não vai conseguir me derrotar Você sou eu Eu sou você Tem até meu Deus do céu Tem até meu Rasenga Para de falar com essa voz Você sou eu Eu não vou derrotar alguém como você Sabe por quê? Por quê? Porque eu te aceito dentro de mim Eu te aceito Se torne eu Vem, me dá um abraço Se torne eu, de uma vez por todas Consegui Consegui aceitar ele dentro de mim A minha marca Ela se proliferou no meu corpo Que poder é esse? Que poder é esse? Meu Deus, olha isso Eu tô sentindo meu chakra muito Algumas vezes muito maior Meu Deus do céu Que poder é esse? Então é esse o poder que o Kawaki falava Que era 100% meu poder Eu consegui controlar essa marca Agora Agora eu vou conseguir Salvar a vila e todo mundo que eu amo Ai, eu preciso mostrar isso pro tio Sasuke Acho que ele nem vai acreditar Que eu consegui realmente controlar a marca Tio Sasuke Voltei Voltei Eu tô vendo algo diferente em você, Boruto Você não tá vendo a marca em mim? Estou vendo Isso mesmo Mas não é só isso É só essa marca A marca, tio Sasuke Agora com ela eu vou conseguir salvar todo mundo da vila Estou Estou vendo duas energias que se juntaram Sim, tio Sasuke Foi igual quando Eu aceitei o meu modo Kurama Eu tive que aceitar dentro de mim Agora eu consigo controlar esse poder Esse poder é muito grande, tio Sasuke Tô vendo que o seu Rasenga Ele meio que parece que um chakra ilimitado Parece Tio Sasuke Eu não sei Mas esse poder Deve ser inimaginável Porque Meu Deus Eu tô me sentindo muito bem Tio Sasuke Eu tô me sentindo muito forte Olha isso Eu nem fiz esforço pra pular, tio Sasuke Você tá muito forte mesmo Tio Sasuke Agora com esse poder Eu vou conseguir salvar todo mundo que eu amo e a vila Então o Kawaki que me espera Que a marca azul É a marca da verdadeira paz Muito bem Boruto E assim por falar Obrigado Obrigado